Não consigo parar De pensar em nós dois E a cada segundo Aumenta a saudade Que eu sinto Você me veio como um sonho Fez meu coração acordar Mostrou que aonde quer Que a gente vá O amor está em todo lugar My love Meu amor Amore 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 Sei que às vezes dá medo Da gente se entregar Mas o amor não tem hora E não tem lugar Pra acontecer Pra acontecer O amor Por mais que a gente queira fugir O amor não sabe esperar E onde quer que a gente vá andar O amor está em todo lugar My love, meu amor Amore My love, meu amor Amore